Olá meus amigos criadores Bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa Hoje, neste vídeo, venho enumerar e falar um pouco sobre os produtos que não podem faltar no meu canaril na altura das criações Por isso, coloquem desde já um like no vídeo, pois vai ser muito didático e irá certamente os ajudar também nas vossas criações Partilhem ainda o vídeo nas vossas redes sociais e comentem Primeiramente, é relevante referir que todos os produtos que aqui irem enumerar são adquiridos com alguma antecedência para evitar que alguns deles entrem em ruptura de mercado e que não os tenha disponíveis em plena época de criação Alguns dos produtos em questão são presença assídua durante todo o ano no meu canaril para administrar as aves Outros, apenas adquiro e administro na altura das criações, por forma a proporcionar aos progenitores uma alimentação mais rica nomeadamente em proteína, para não irem abaixo durante esta fase e também para fortalecimento das crias Começo pela mistura de sementes, a qual administro as minhas aves durante todo o ano É uma mistura equilibrada, balanceada, que não tem muitas sementes gordas, as quais em excesso prejudicam o fígado das aves A sua composição é composta por cerca de 70% de alpista de qualidade top, 5% de aveia descascada, 5% de linhaça 10% de perilha, 5% de níger e 5% de cânion É uma mistura muito limpa, com praticamente nenhum pó, como poderão confirmar nas imagens Uma vez que a mistura de sementes é o alimento base das minhas aves durante todo o ano É importante que seja uma mistura de alta qualidade, para que as aves se apresentem sempre com vitalidade e saudáveis Papa seca A papa seca que coloco à disposição das aves está presente no meu canaril durante todo o ano É uma papa que uso há já alguns anos, a qual pode ser misturada aos alimentos úmidos Absorvendo a unidade existente nesses alimentos, evitando assim o aparecimento de fungos Os quais normalmente são a porta de entrada para o aparecimento de outros problemas das nossas aves Para tal, basta misturá-lo aos alimentos úmidos, como por exemplo as pearls, as sementes germinadas, cuscuz, frutas, legumes e verduras triturados Esperar cerca de 5 minutos para que absorva o máximo de umidade desses produtos e de seguida administrar às aves Embora a indicação para a preparação desta papa refira que se deverá misturar 3 porções de papa para 1 porção de água Eu não percebo dessa forma e prefiro misturá-lo aos alimentos úmidos que administro às minhas aves É uma papa com cerca de 20% de proteína e 8% de gordura Poderão assistir a um dos vídeos onde uso a papa seca para fazer uma papa com outros produtos clicando no link acima A papa mórbida que uso apenas administra às minhas aves na altura da criação e no decorrer da muda Principalmente, por haver aves que não pegam tão bem na papa seca E tanto na altura das criações como na altura da muda de pena É importante que as aves tenham à disposição um aporte proteico Que as ajude a ultrapassar esta fase de veras de desgastante com êxito Também é um alimento palatável às aves O qual as crias na altura do desmame pegam muito bem Tem cerca de 19% de proteína e 16% de gordura Sendo um alimento que ajuda bastante tanto os progenitores como as crias É ainda uma papa que devido à sua umidade é bastante interessante para quem crê canários de cor Os quais têm que ser pigmentados Pois os corantes agarram-se muito bem à papa As sementes de germinar juntamente com a mistura de sementes São a alimentação base das minhas aves durante a época de criação Logo, têm de estar sempre presentes na dieta Todos os dias, durante a época de criação Coloque sementes germinadas frescas à disposição dos progenitores e das crias Não existe nenhum alimento na atualidade Que tenha a mesma quantidade de nutrientes presentes nas sementes germinadas Tornando-as assim num super alimento para a época de criação No entanto, é preciso ter muito cuidado com a forma de preparar as sementes germinadas É ainda importante que esse tipo de alimento seja sempre substituído ou retirado ao final do dia Para evitar que azede e que crie fungos Podendo levar a que as aves adoeçam e morram Existem sementes germinadas desidratadas As quais basta colocar de molho em água por uns minutos e administrar Não são tão nutritivas e frescas como as sementes germinadas Mas são um bom substituto Este tipo de substituto das sementes germinadas Serve para aqueles criadores que não têm tempo para acompanhar de forma correta Todo o procedimento de elaboração das sementes germinadas No resto do ano, raramente administro sementes germinadas às minhas aves E quando o faço, é apenas como uma gulodice para quebrar a rotina das aves Poderão assistir a um dos vídeos onde indico como preparo as sementes germinadas de forma segura Clicando no link acima Sementes de fónio É um alimento que administro durante todo o ano às minhas aves É um super alimento que contém muitos ingredientes importantíssimos para a saúde das nossas aves É ainda um produto natural que combate as coccidioses Poderão saber um pouco mais sobre este super alimento clicando no link acima Poros É um produto que administro todo o ano Fora da altura das criações, dou como uma guloseima E quando quero administrar algum produto vitamínico, proteico ou mineral às aves Pois é um tipo de produto que tem que ser emergido em água para ganhar volume E se a essa água misturarmos os produtos a administrar Encontramos uma forma fácil e prática de os dar às aves Durante as criações e usando as sementes germinadas como alimento base Gosto também de dar de quando em vez as pôrales para quebrar um pouco a rotina das aves Assim, as mesmas habituam-se ao alimento E havendo um percalço na preparação das sementes germinadas E não ser possível as administrar Sei que as aves estarão adaptadas às pôrales e poderei usá-las como substituto Pólen de abelha É um produto que uso na época de criação e na época da muda É um super alimento, natural e riquíssimo em proteína animal e outros nutrientes Misturo normalmente apenas na papa seca Cuscus É um alimento que uso com frequência durante todo o ano Mas com maior regularidade na altura das criações Como os pôrales, é um produto que absorve a água e adquire volume Logo, é um produto onde poderemos misturar vitaminas, proteínas e minerais na água que irão absorver Encapsulando dessa forma os mesmos Dando garantias ao criador de que se as aves ingerirem o cuscuz Absorvem também os produtos referidos É ainda um produto com bons níveis proteicos Que ajuda a alimentar e ao desenvolvimento das crias Eu gosto de misturar o cuscuz às sementes germinadas Às pôrales, às frutas, vegetais e legumes triturados Pondo junto ainda a papa seca Breadmax É um produto que administro apenas no decorrer da época de criação Tem inúmeras vitaminas, minerais e ainda um aporte de proteína às aves Ajuda as aves a terem um bom nível de fertilidade na época de criação E a sua composição também é benéfica para o crescimento e desenvolvimento das crias Tem vários minerais como o cálcio, o fósforo, o magnésio, o cobre, o manganésio, etc Os quais são importantíssimos para o bem-estar e equilíbrio fisiológico das nossas aves Alho Costumo usar o alho em pó ou triturado durante todo o ano misturado nas papas É um antifúngico e um antimicrobiano natural É ainda um alimento que contém vários minerais na sua composição Como o potássio, o cálcio e o magnésio Cálcio Administro cálcio em pó durante todo o ano às minhas aves Misturo na papa seca e na papa mórbida Tenho ainda à disposição das aves durante todo o ano osso de choco O qual também é rico em cálcio Grito Também coloco à disposição das aves durante todo o ano o grito Para além de ter uma ação importante na trituração dos alimentos na moela das aves É ainda constituído por vários minerais Sendo um oporte mineral para as nossas aves Se tiver uma mistura de grito com carvão aditivado Retiro a mesma quando administro algum medicamento às aves Uma vez que o carvão aditivado funciona como um inibidor De absorção do fígado de produtos como os medicamentos, por exemplo Multivitamínico Faço uso durante todo o ano Normalmente coloco na água de beber uma vez por semana Por forma a suprir qualquer carência vitamínica que as aves possam ter Importante também para as aves conseguirem assimilar o cálcio Uma vez que não conseguem fazer sem a administração de vitamina D Vitamina normalmente presente em todos os multivitaminos Importante também para administrar as aves A seguir à toma de qualquer medicamento Importante ainda não administrar com muita frequência Para evitar hipervitaminosos Protetor hepático É também um produto que tenho no canaril todo o ano E que administro com regularidade às minhas aves Essencial para evitar intoxicações no fígado das aves Na altura das criações é essencial administrar pelo menos uma vez por semana Porque devido à alimentação riquíssima que colocamos à disposição dos progenitores Para estes alimentarem as crias O fígado destes fica sobrecarregado Vinagre de sidra A sua ação antifúngica faz com que seja um produto que todos os criadores deverão ter nos seus aviários Administro durante todo o ano às aves Uma a duas vezes por semana Mesmo com criança administro sem problema na água de beber Devido ao seu nível de acidez É capaz de alterar o pH da flora intestinal das aves Evitando o desenvolvimento e crescimento de colónias de bactérias nocivas Frutas, legumes e vegetais Administro durante todo o ano Na altura das criações Tenho cuidado de não administrar nos primeiros 3 dias de vida das crias Para evitar diarreias nas mesmas De resto, dou frequentemente São uma fonte natural de vitaminas, proteínas e minerais Aqui no meu canaril Administro sempre esse tipo de alimento na forma triturada Devido ao elevado número de casais Não consigo cortar a fruta aos pedaços Ou dar uma folha de verduras por gaiola Assim, prefiro triturar e misturar na papa seca Poderão assistir ao vídeo em que falo Sobre as propriedades das frutas, legumes e verduras Clicando no link acima Pro e pré-bióticos Presente no canaril durante todo o ano Administro sempre misturado na papa seca ou na papa mórbida É um alimento complementar que nunca deve faltar num aviário Cria condições para o desenvolvimento e reposição de bactérias chaprólitas intestinais Extremamente importantes para o estado de saúde das aves Estimula as defesas imunitárias e ajuda o organismo a eliminar micotoxinas, entre outros Papa para alimentar crias à mão É um produto que tenho apenas na altura da criação Por vezes é necessário alimentar uma cria mais fraca de uma ninhada maior Para que não se vá abaixo e recupere o tamanho relativamente aos irmãos Também em casos de desidratação Uma das causas de mortalidade nas crias É sempre bom ter por perto este tipo de papa para administrar às crias Espero que tenham gostado do vídeo E se ainda não colocaram like Que o façam antes do vídeo terminar E que subscrevam o canal Comentem ainda como o fazem nos vossos aviários Boas criações ou mudas Um forte abraço Boas criações ou mudas Muito gostas